saúde mental e eu tava assistindo muito Rick Mori, eu tava no meu primeiro emprego e toda pessoa tem um padrão, o ser humano tem um padrão que é ser ser humano, então mesmo que eles estejam em um alto grupo, sejam pessoas diferentes, eles vão se comportar de maneira parecida e foi essa nóia de que todo mundo era eu de um universo paralelo, ou de que eu era alguém de um universo paralelo, tá entendendo? O que cai por terra, graças a Deus eu falei isso em voz alta pra alguém e eu me toquei de que era completamente irreal e absurdo isso, não tem como, obviamente, mas a minha saúde mental naquele momento tava falando, pô, com certeza, isso evoluiu, pô, não sou eu de outros universos, são pessoas vindas do futuro pra me ver, não sei, vai que no futuro eu sou famoso ou que eu fiz isso só pra gerar entretenimento, aliás, eu sou o meu pior vilão, autossabotagem é uma coisa que eu vou abordar ainda em saúde mental, mas não agora, não agora, e todo mundo era do futuro que pagaram passagem só pra me ver no presente, me ver passar vergonha, que eu passo muito, me ver ser atrapalhado e me ver ter minhas ideias malucas, porque eu tenho muita ideia doida, que eu conto pras pessoas, eu nem sei se elas gostam, eu acho que não, mas é esquisito e eu gosto de contar, então eu vou continuar contando essas ideias malucas que vêm na minha cabeça. É isso, porque de vez em quando eu sinto que tem gente que tá lá só pra me observar, e meio que isso alimenta, sabe? Todo mundo tá lá só pra me observar, tipo, putz, olha o que você fez de errado, mas todo mundo sente isso, todo mundo se sente observado o tempo todo. Entendem? Tá dando pra entender? Espero que sim, mas tá todo mundo lá só pra me observar, é o que parece, porque eles tão o tempo todo olhando, mesmo que seja sem querer, sabe quando você dá uma olhada pra alguém, a pessoa já tá olhando pra você? E, tipo, isso fixa o olhar na pessoa e, sei lá, acontece várias vezes no mesmo dia. É muito estranho isso. Tipo, você não tá querendo olhar pra pessoa, mas você olha ao mesmo tempo que ela tá olhando pra você. E parece que você tava olhando pra pessoa, ou que a pessoa tava olhando pra você. E, tipo, te observando. Isso acontece direto e é muito estranho. E, sei lá, é surreal. Esse é o ponto que eu queria deixar pra vocês hoje. Então, até a próxima. Curte o vídeo, assina o canal se você é louco que nem eu. Se você tem esses pensamentos igual eu, curte o vídeo, assina o canal, deixa os seus comentários da loucura que acontece com você em relação a isso. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho